Pau 2011 e nesse momento nós estamos aqui com o Paradinha, o Carlos Paradinha, que também é um dos componentes da escola de samba da Acadêmica da Vila Vivaldi e que traz um enredo Saúde é preservar e é viver, muito propício para as datas de hoje, hoje os problemas que nós temos com questão de saúde e de prevenção Paradinha, escola de samba da Vila Vivaldi o ano passado fez um excelente desfile, para mim foi a que melhor desfilou, no entanto perdeu por meio ponto, não foi campeão Esse ano, como é que vem a escola para a Avenida? A escola vem com a garra toda, mas ser campeão é uma consequência de um trabalho, do desfile, dos integrantes, de você passar a mensagem A cabeça do jurado é complicada, cada um vê de uma forma, você pode estar passando a avenida todinha, mas chega lá na frente, você dá um deslize É aí que o jurado viu e muita gente não viu e acaba achando que foi injustiçada por isso ou por aquilo Então a cabeça do jurado é complicada, mas a Vila Vivaldi vem com tranquilidade, está vindo para fazer um bom carnaval O tema que está sendo difundido hoje, que é a saúde, a saúde como um todo, a saúde do brindar, do sucesso Enfim, e a saúde provavelmente dito, nós vamos falar sobre a preservação do meio ambiente, vamos falar da importância da gotinha Nós vamos falar da importância das vacinas, vamos estar falando também da prevenção da AIDS, a prevenção da dengue Que é um tema muito atual, muito importante nos dias de hoje, né? Então, quer dizer, eu acho que é até um alerta, não só para a população como um todo, mas também para os nossos governantes Tudo que anda acontecendo no dia a dia, eu acho que eles também são responsáveis por isso tudo Agora, quantos componentes vêm na escola? A escola vem com 550 componentes Quantas alas? Vem com 18 alas E o trabalho assim, da preparação para o carnaval, verba da prefeitura, foi o suficiente? Não, a verba não é suficiente É muito pouco A verba que é destinada para o carnaval não chega nem a metade do que nós gastamos Então, você conta com o apoio dos comerciantes, dos empresários como um todo, da própria comunidade As feijoadas, os bailes que nós fazemos no dia a dia Vende camisa, faz rifa, enfim Então, a escola, na verdade, acho que não só a Vila Vivaldo, mas todas as outras Faz com amor, faz com muito carinho isso tudo, sabe? Quebra o povo, é a grande festa Depois, acho que só perde, eventualmente, para o futebol Não acredito que perca para o futebol Porque é o grande movimento popular o carnaval, né? Pelo que você viu de desfile aí das escolas Como é que você avalia? Tá bom o carnaval? Tá alto nível? Alguma escola deixou a desejar? Eu acho que as escolas até agora deixaram a desejar Infelizmente, a primeira escola foi prejudicada por um problema de áudio Espero que os jurados não tirem nenhum ponto da escola, né? Porque não é culpa da escola em si Do som aqui, do terceirizado, enfim Mas ainda não chegou num nível que acho que merece a São Bernardo Eu acho que ainda não chegou Todo mundo deixou para a última hora para fazer muita coisa A verba demorou a sair, né? Mas é isso aí, carnaval é isso Na última hora, você vai ver na concentração O pessoal decorando ainda carro, arrumando o carro Isso é o carnaval, eu acho que isso faz parte da festa, né? A questão da mudança de data do desfile Para você, muda alguma coisa para você? Eu acho que não Eu acho que É o calendário que já está traçado já há algum tempo E todo mundo tem que se adequar Eu acho que O fundamental, na verdade, é É curtir, é fazer de tudo isso uma grande festa Uma grande confraternização entre amigos As co-irmãs Eu acho que a co-irmã que nós temos aí Nos dá apoio, como nós também damos apoio Enfim, eu acho que É o fundamental, é ser feliz e viver a vida Bom desfile para vocês Boa sorte Obrigado, obrigado a todos E estamos à disposição sempre Aquele abraço Falamos com o Cláudio Paradinha Que é um dos membros da Escola de Samba da Vila Vivaldi E TV 100% Carnaval 2011 E o Yohanze Obrigado Obrigado Obrigado